MUDEI DE IDEIA MUDEI DE IDEIA Ainda mais é esse daqui Essa edição aqui vem direto da França Para mim, deixa eu pegar Gente, olha que li Já viram o livro? O livro está em francês Como que é isso aqui, gente? Então se ele é francês Eu estou aprendendo Aí eu ganhei para me estimular Porque um amigo meu Sabe que eu gosto muito do Pequeno Príncipe É um livro que marcou minha infância E esse tem as ilustrações originais Sim, sim Gente, é muito bonitinha, adorei o tamanho Pra falar a verdade O tamanho ajuda bastante Mas lindo, lindo Eu já sabia que isso é uma resposta dessa Talvez ela é louca do Pequeno Príncipe Vocês não tem noção E a gente não vai gravar junto falando do Pequeno Príncipe Sim, sim, a resenha Eu reliso só pra gente gravar junto e a gente vai gravar depois Mas enfim, livro da sua infância Acho que o Pequeno Príncipe não existe essa recitação Todo mundo Todo mundo conhece Todo mundo ama O essencial é o invisível aos olhos E como que é? De todas eternamente Responsáveis por aquilo negativos Essa fase aí me deixa meio Meio Já tem uns memes, né? Mas enfim, vamos pro próximo então O livro que te faz sorrir Que me faz sorrir Crônicas de Nárnia Não só me faz sorrir Mas desperta várias emoções Porque eu fico empolgada Porque eu fico empolgada Eu bato palma Assim, sei lá Tem que ficar com tudo isso que eu vou ler Eu penso que é o final de uma Copa de Mundo De um duelo Gente, esse livro É esse daqui na verdade Porque tem todos os livros É o volume 1 É o volume 1 É a ilustração Muito legal Não sabia que ele era assim Mini ilustradinho, né? Sim Entendi Crônicas de Nárnia também Acho que dispensa apresentações Sim Mas sou boa Esse perfil vai ser mais difícil Do que eu tô imaginando Porque esse monte de livro clássico Assim Dificulta um pouco minha vida Mas vamos ver Então vamos lá Pergunta número 3 O livro que te faz chorar Ou que te deixa triste Então Recentemente Eu não tinha ainda um livro Que me fizer chorar Tô sabendo Mas tem umas duas semanas Que eu vi esse O voo da Asa Branca E ele não tem palavras É só ilustração Mas ele me despertou De uma maneira assim Que eu quase choro Mas você tá dando vontade de chorar Já só de ver essas ilustrações É Vou deixar o seu O público curioso Assim Pra ver o final Foi baseado Na música Asa Branca Retrata bem A questão do Nordeste E na hora que você abriu aqui A primeira página Já me lembrou muito O Vida Secas Do Graciliano Ramos Sim E é um livro que eu gosto muito Apenas ser aquele livro Que o pessoal reclama Que você tem que ler Por causa do Ensino Médio Mas eu gostei demais De ler o Vida Secas A Baleia O pessoal todo ali na Vamos contar um segredo Na época do Ensino Médio Minha professora Eu tinha que postar Nesse vídeo Eu não tive muita paciência De ler o Graciliano Ramos Na época eu tava mais Fernando Pessoa Tava mais no poema E eu lembro que eu vi o filme Pra me ajudar Porque eu li o livro E não tava conseguindo Porque eu tava querendo Ver mais os poemas E eu já vi o filme também Depois de um tempo eu vi Essa cena aqui Que me fez Espero que esteja mostrando A claridade aqui Mas Me lembrou na hora O Vida Secas Então eu tenho muita sorte Ou sei lá Se é sorte mesmo Mas todos os livros Que eu tive que ler No Ensino Médio Eu gostei O Primo Basílio Virou um dos meus Salvadoritos da vida Eu li Inocência E Vida Secas Então assim Eu não sei se foi só De coincidência Ou é porque Eu ia gostar mesmo Mas não foi Peloso pra mim Os livros Ensino Médio Esse aqui na hora Me lembrou Gente mas Muito legal isso aqui Sabe por que? Eu tenho um livro Ele dá Eles leiam a porta É um livro de Uma ode Então tem pouco texto E muita ilustração Mas livro sem texto Olha que Eu não tinha visto ainda Maravilhoso Deve ser um trabalho fantástico Para sermos criança Sim Faço Faço muita coisa Muito rico esse livro Muito rico esse material Para diversos tipos de trabalho Que eu posso estar falando depois Uma outra resenha deste livro Pois é Interessantíssimo Então vamos para a próxima pergunta Um livro que você não gosta Então Não tem a ver Não Não tem gênero Alguma coisa Com estilo Não Só na época da adolescência mesmo Que o Vida Secas Foi difícil É por um momento Sim Mas não é que eu não gostei Era o meu momento Depois o livro Gostei Me apaixonei pela história E tal Mas não Você se apaixone pela baleia O gênero que eu não gosto Eu acho que é ficção Coisa que serve a realidade É isso Você não deve gostar de ficção científica Eu não gosto Mas a fantasia Até que você goste Porque Nárnia é considerada Literatura fantástica Ou fantasia Não sei qual é o nome correto Mas na verdade Nárnia tem uma história por trás C.S. Lewis usou Uma forma de expressar Através da literatura O que ele queria É O que ele queria O cristianismo É O que ele queria O que é zão 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 Entendi Não, mas faz sentido É livro de ficção Eu não gosto muito De inteligência artificial Então a pessoa É um coração muito doce Para gostar De inteligência artificial Vocês não estão entendendo E por último Um livro que você recomenda Que eu super recomendo Max Lucado Você é especial Fala de alta aceitação Um livro assim Eu já li esse ano É sim Esse aqui para criança É fantástico Dá para trabalhar sobre bullying Professor que estiver vendo aí Esse livro assim Sensacional Sensacional E eu sei se você quer Só do binóquio Não parece Nem Porque é um bichinho De madeira Ele tem um criador dele E ele A história conta A história de uma criança Que um bichinho Usar de madeira Na terra dos chulinhos Eu esqueci agora o nome Mas Chulinhos Isso Os chulinhos E que lá Todo mundo vivia com rótulos Então você ganhava Uma bolinha cinza Se você não fosse muito bom Ou errasse E uma estrelinha Toda vez que você brilhasse E esse menino Ele era muito atrapalhado Tadinho Então ele sempre ganhava A bolinha cinza Então aqueles que tinham estreirinha E o filho Ela já vai eu contando história Tá vendo? Contador de história Eu estou aqui só acompanhando Ela está contando história Eu estou acompanhando as ilustrações Eu vou deixar então o final Para vocês A criatividade E procurarem o livro Muito bom Muito bom mesmo Gente eu já li livros de sonho Só que desses que estão aqui Não são esses não Ele não escreve só lendo para criança Ele escreve para adulto também Para adulto também Eu já li Eu li Eu peguei e leio Vitória Olha eu sou décima de memória Assim para lembrar dos livros Que ele escreveu Mas ele é um autor muito famoso E ele é cristão também né? Sim Só que eu acho que ele é homogélico Ele é cristão Sim Não lembro exatamente Mas eu vou achar o livro Que eu já li dele Depois eu vou comentar com você Então gente Um livro que a Dani recomenda É Você é especial Que você é especial Ah Então gente O perfil da Dani Até que foi rapidinho Mas vamos ver Qual que é o perfil literário da Dani Eu já conhecia praticamente O perfil dela Sabe gente? Mas Como que eu posso dizer? Eu não consigo achar um nome Tipo específico Qual que ajuda o romance Ou sei lá o que Mas o perfil da Dani São livros Que tocam a alma Livros sensíveis Livros Especiais Diferentes Não é romântico Eu ia falar romântico Mas romântico não dá aqui São livros Doces Que falam de amor Igual somente por você não gostar De inteligência artificial Igual você falou Isso fala muito 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 de você Porque É uma pessoa que realmente Gosta daquilo Que toca as pessoas Porque é o que ela sabe fazer Então É aquela coisa assim Se não tem sentimento vivo Não tem Dani Né? Nossa Para te recomendar Mas eu gostei muito Do seu perfil Já sabia desses dois Que eu falei Gente Em algum lugar Eu ia entrar Eu tinha certeza disso E esse daqui Eu achei o máximo A oportunidade Você me mostrar Um livro sem Livro? Sem letra? Livro sem livro É um livro sem letra Fantástico Isso aqui Não imaginava E esse daqui também Eu tenho certeza Que é muito bom Porque eu já li livro Desse homem Então Achei muito bom Achei legal Gostei do seu perfil O que você me disse Do seu perfil? Gostou também? Gostei Ficou claro? Isso é um divã Confessa que Eu vou te contar É verdade Esse perfil do Terana Vai virando divã Tem gente se descobrindo muito Tem uns que já vem Com o perfil formado Tem uns que no final Ficam assim Nossa caramba Tipo Eu não imaginava isso de mim Mas estou surpresa Pois é Então é isso gente Esse foi o perfil Da Dani Pinho Para quem quiser conhecer O trabalho dela Vou deixar todos os links Aqui embaixo Na descrição do vídeo Quem não é inscrito Aqui no canal Ainda aproveita Para se inscrever Dá um like Para ajudar na divulgação Compartilha com seus amigos Vamos levar a Dani Pinho Cantarola e Fuscoteca Para mais pessoas aqui Principalmente Quem é em Valadares Quem é daqui Vamos compartilhar o trabalho Que é muita coisa bacana Que a Dani faz Beleza? Então vamos despedir É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchauzinho 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 Tchauzinho